O ponto aqui é que a chuva deve chegar com mais intensidade, né, em 20% dos bairros de Curitiba e região, aí é a partir da tarde. Então o pessoal tá avisando que em alguns locais, como Colombo, por exemplo, na região metropolitana, já tá chovendo. Obrigada ao ouvinte Jorge, também ao Elton Reginaldo, tá lá com a gente também. Já deixou o like, inclusive, na live mais um dia, seguindo com a Jovem Pan News. Obrigada, Reginaldo, pela participação. Nossa pergunta hoje, a escola é a seguinte. Na sua opinião, aumentaram os cancelamentos de corridas feitas por motoristas de aplicativos? Oxi! Eu saí de um restaurante esses dias, acho que eu fiquei mais tempo esperando do que jantando. Você pediu qual? Qual categoria? O X? É, não, acho que eu tava tentando qualquer uma, acho que cancelavam, não sei dizer exatamente. Na minha casa, o X não chega jamais, em qualquer horário do dia, Rafa. Não vai. Eles até aceitam, mas dois minutos depois ou cancelam, ou me cansam, ou me vencem pelo cansaço e me fazem cancelar e pagar a taxa de 5 reais. Domingo eu não conseguia corrida de jeito nenhum, num espaço bem próximo à minha casa. Quando eu consegui, a conta deu 36 reais. Bem caro, achei bem caro, inclusive, porque não era longe não, era bem pertinho. É o tal da tarifa dinâmica. Eu até perguntei pro motorista, ele falou, ah não, esse é porque tem vestibular da Federal, tem muita demanda, tem muita movimentação e tal, então por isso acaba subindo a tarifa. Paguei quase 40 reais pra chegar, digamos assim, numa distância curta. Vamos estar sendo old school? Vamos. Com esse português maravilhoso? Fala, vamos. É errado, gente, eu sei. Mas é pra chamar a tua atenção. Às vezes, quando você pesquisa e procura, o bom e velho táxi, que a Rafa vê até em homenagem aos táxis de Curitiba hoje. Tô alaranjada aqui. É, ela tá vestida uma roupa laranja, inclusive ficou muito bem no vídeo hoje, no Rick Notícias Dia. O pessoal elogiou no estúdio, tá, Rafaela Moron? Obrigada. E, inclusive, o bom e velho táxi às vezes sai mais barato do que essas corridas em momentos dinâmicos. É, então. Só pra ficar claro. 36 reais, isso é um absurdo. Mas tem muita gente reclamando e dizendo que tem uma percepção. Inclusive, se nossos ouvintes são motoristas de aplicativo, muitos, se quiserem comentar e explicar direitinho o que acontece. Porque aí tem aquela história de cancelar e ficar no teu cartão. Você vai receber, claro, mas daí tem o tempo de processar o cancelamento e fazer a devolução. E se você passou isso por umas duas, três situações, já vai um dinheiro ali até devolver pra você. Então, pode participar. A gente vai trazer pra você já os detalhes do que vem acontecendo aí, segundo a própria Uber e as empresas. de aplicativo, certo? Vamos pra um rápido intervalo, Escola? Vamos pra um rápido intervalo. Eu espero que vocês continuem participando, deixando os likes aqui pra gente. Mas, eu peço que vocês comentem, por favor, né? Comentem, respondam a nossa enquete. Tá frio? Mas vamos tirar a mão do bolso pra responder a nossa enquete, poxa vida? Aqui, ó. O meu que é, eu mando uma mensagem dizendo que na Vila Fani também tá chuviscando. Esse que é o termo, Escola? Chuviscando. Tá chuviscando, boa. É que você vê que eu falo e eu fico com medo. Será que tá certo ou será que tá errado? Mas tá bom, tá chuviscando. Eu gosto dessa expressão, viu? Foi bom. Então, até já. A gente volta. Fica aí no FM rapidinho. Você está ouvindo Riqui Notícias Dia, Curitiba, na Jovem Pan News. Continue conectado com a gente no Instagram, arroba Jovem Pan News Curitiba, no site Jovem Pan ponto com ponto BR. Na TV Jovem Pan e no rádio em cento e sete ponto um. Jovem Pan News Curitiba, a rede da informação. Jovem Pan News Curitiba, no site 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 Jovem Pan News Curitiba. Muito bem, ao vivo para conversar aqui com a nossa audiência do YouTube. Deixa eu dar bom dia para os ouvintes, muito obrigada, quem puder deixa o like lá para a gente e vota na enquete, que a gente no próximo bloco vai tratar aí dessa questão dos cancelamentos de aplicativos. Jorge Eduardo aqui na live, o Reginado Augusto, César Antunes de Lima, comecei sozinha César agora, já estou acompanhada aqui com a escola. Luciano Diniz, bom dia para você, quem mais está lá? O Nelson Moro, Álvaro, o X é Uber de rico, eu vou dizer para você que eu não sei, sabe por quê? Eu vou dar uma confissão para vocês, eu não tenho nem aplicativo baixado no meu telefone, em geral eu peço táxi, porque eu uso pouco. Então acaba que eu prefiro táxi, mas eu estava com amigos que chamaram para mim o aplicativo e aí era isso. Eu também fiquei espantada com o valor, porque não era uma distância tão grande. Deixa eu tentar dar um exemplo assim. Era como se eu fosse da Assembleia Legislativa, um pouquinho à frente do Museu Oscar Niemeyer, ou seja, muito próximo, né? Não era tanto, ah não, um pouquinho mais para frente, algumas quadras abaixo ali para dar uma certa distância. R$ 36,00 e a justificativa que eu ouvi é de que exatamente acontecia isso em razão ali da demanda. Muita gente chamando em razão de vestibular, de movimentação de final de semana, e aí essa seria a justificativa. Quem tá aqui, Valdinei Bernardes, dizendo a opinião em relação às vacinas, diz que a vacina é necessária, mas não deveria ser obrigatória. Que ele optou lá por fazer um pacote de vacinas da forma dele lá em relação à Covid e tal. Que vem aumentando inclusive, né Valdinei? Vem aumentando aí inclusive. Com ela inclusive também. É opção, cada um faz do seu, mas assim, defender o contrário, eu acho que levar de serviço, você defende, você, enfim, você tem a tua escolha, mas... Enfim, vamos ficar quieto, porque esse assunto gera apedrejamento digital. Ó, já tem gente no WhatsApp mandando participação sobre a questão do transporte, dos aplicativos, vamos conversar sobre isso lá na FN. Esta é a Jovem Pan News Curitiba. Te informando vinte e quatro horas no site jovempan ponto com ponto BR. Nas redes sociais, Instagram e Facebook. Na TV Jovem Pan e no rádio em cento e sete ponto um. Jovem Pan News Curitiba. A rede da informação. Este é o RIC Notícias Dia Curitiba. Na Jovem Pan News. Dez e trinta e cinco. Muito bem, estamos de volta no seu rádio e também no YouTube pra falar aí sobre uma situação que você é ouvinte, que às vezes deixa o carro em casa ou não tem carro, enfrenta na capital. Inclusive, participe com a gente pra falar aí sobre esse assunto, que é a questão de você lutar pra conseguir fechar uma corrida por aplicativo. Ou seja, faz a chamada corrida ou demora pra encontrar um motorista na área e às vezes é uma área bastante movimentada, próxima à região central ou bairros bastante populosos. Ou então, aquela história de você pedir a corrida, confirmar e você espera um pouquinho. O que que acontece? Vem o cancelamento. Aí pede de novo, escola. Vem o cancelamento. Você já passou por isso? Muitas vezes, inclusive, já passei por isso e quantas vezes a gente não fica irritado, né? Não fica complicado, não fica, na verdade, até sem saber o que fazer. Porque você precisa voltar, igual a Rafa falou. Às vezes você sai de um restaurante, de algum lugar um pouquinho mais tarde da noite, você tenta o aplicativo e não tem. Aí quando você mais precisa, não existe ali o suporte. E quando você mais quer, o preço tá nas alturas. Precisa ter também, a gente sempre defende, fala da questão da classe, mas precisa ter um balizamento. Precisa ter um balizador pra que a gente não tenha preços abusivos. Aí o direito do consumidor tem que entrar também nessa situação. Muito bem, a gente vai conversar ao vivo com o nosso repórter Pedro Talinha aí pra entender o que vem acontecendo. Pedro, você usa muito o aplicativo? Já passou por essa situação e de ficarem cancelando uma corrida pra você? Olha, Rafa, bom dia pra você, pra escola, primeiramente, pra todos que estão nos acompanhando. Já usei mais, justamente por essa situação, né? Vai se tornando cada vez mais recorrente. Muitas pessoas ali relatam problemas de que pedem o carro de aplicativo, cancela um, cancela outro, vai ficando, vai passando o tempo. Acredito que já aconteceu aí com praticamente todo mundo, com vocês não é diferente. Então, nós temos também uma situação que aconteceu com a Pâmela. Ela é mãe de uma criança com transtorno do espectro autista e quando ela ia com o filho para a terapia, tentou pedir um carro e passou por esse transtorno todo, chegando a ficar até 40 minutos esperando por uma corrida. Vamos acompanhar o relato dela. Pâmela é mãe de uma criança com o transtorno do espectro autista. Ela ia com o filho para a terapia do bairro Santa Cândida ao Água Verde de ônibus, mas teve que desistir do meio de transporte. Não tem condição, porque são horários de pico, ônibus lotado. Enfim, o autista, ele não entende. Quando ele quer sentar, ele quer sentar. A saída encontrada foi o carro de aplicativo. O que era para trazer mais conforto, virou transtorno. Eles aceitam a corrida e em seguida cancelam. Em questão de dois minutos depois, três minutos depois cancelam. Já cheguei a ficar 40 minutos esperando o Uber, cancelamento, atrás de cancelamento. Normal, eu sairia daqui com 45 minutos de antecedência. Não, meio-dia eu já estou começando a pedir Uber, porque eu prefiro chegar antes e ficar lá sentada, esperando dar o horário, do que correr o risco de chegar atrasado. Olha, vocês acompanharam aí todos os problemas que a Pâmela já encontrou pedindo aí carros de aplicativo. Porém, esse não é, infelizmente, um problema só dela, um problema de várias pessoas. Nós procuramos a Uber, que disse através de uma nota, que os motoristas parceiros são profissionais independentes. E assim como os usuários, podem cancelar qualquer viagem quando julgarem necessário. Porém, cancelar excessivamente solicitações de viagem, já aceitas, representa abuso do recurso. E configura violação ao código da comunidade por mau uso da plataforma. A nota diz ainda que a Uber tem equipes e tecnologias que revisam constantemente os cancelamentos, para identificar suspeitas de violação. E caso sejam comprovadas, as contas envolvidas são banidas da plataforma. Nós também procuramos a 99 Pop, porém não recebemos um posicionamento da empresa. Então, a gente segue acompanhando, porque é um problema que vem afetando muita gente, né, Rafa? Volto com vocês. Obrigada, Pedro. É isso. Deixa eu agradecer também o Lucian Piquete, né, que foi lá entrevistar a Pâmela, para que a gente pudesse fazer a entrada. Aqui, por isso que você ouviu um trechinho da conversa dele, né, das informações que ele trouxe em relação à Pâmela, para explicar para a audiência o que aconteceu. Mas, de fato, Pedro, é uma situação que muita gente vem enfrentando. Inclusive, daqui a pouquinho, apesar da manifestação das empresas, como o Pedro até colocou, que a gente procurou e tudo mais, tem ouvintes que são motoristas de aplicativo, tem aqui o Miguel já participando, também o ouvinte final de telefone 5811, o Joab, aqui trazendo participação. A gente vai trazer a percepção da audiência e você pode votar. Se na sua avaliação como cliente, esses cancelamentos de corridas, de fato, têm aumentado aí quando você procura motoristas de aplicativo. A minha percepção, eu uso pouco, tem que ser bem sincera, mas as últimas vezes foi mais complicado, pelo visto, eu bati no momento de alta demanda ou no momento em que um horário, enfim, de final de semana mais difícil, enfrentei mais dificuldades, sim, a percepção que eu tive. Ó, fiz um teste em todos os aplicativos aqui, enquanto a gente ouviu o Pedro, ouviu o Luciano Piquete falando. Vou te dizer, viu, Rafaela, eu coloquei no endereço que eu sempre vou, tá? Num momento que eu sempre pego e sempre uso daqui da RIC TV, do Grupo RIC até os locais onde eu vou. Tá em torno de R$4,00 mais caro nesse momento do valor que eu pago lá por volta do meio-dia, quando a gente acaba o R&D. Porque tá garoando, chuva escrando lá fora. Chuva escrando, aí já aumentou. Muito bem, 10h41, enquanto você participa, a gente vira a página aqui pra falar sobre dois acidentes.